A nossa querida Lara, nós estamos aqui anunciando aqui para toda a sociedade de serência, a imprensa, todos os nossos colegas parlamentares e a Assembleia, nós iremos iniciar, estamos lançando a campanha, nós estamos lançando aqui o Comitê de Responsabilidade Social, o movimento das mulheres do Legislativo Cearense, a SALS, com o apoio do Corpo de Bobeiros Militários e da Polícia Militar do Estado do Ceará, nós estamos lançando um movimento Acolhei, uma ação em prol das vítimas das forças chumas do Rio Grande do Sul. Esse movimento é para unir nossa, é de unir nossa solidariedade e do ar aqui que podemos para fazer a diferença na vida de nossos irmãos e irmãs gaúchos, alimentos com alimentos não perecíveis, água, ração para animais e materiais de higiene e limpeza. Portanto, aquele que queira fazer a sua doação, pode fazer nas recepções da sede da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e no anexo 3, na sede da SALS, de hoje, dia 8, até o dia 17 de maio. Das 8 horas da manhã até as 17 horas. Essa é uma ação, é uma ação coletiva da SALS, de movimento das mulheres do Legislativo, do Corpo de Bobeiros, do apoio do Corpo de Bobeiros, da Polícia Militar e do Comitê de Responsabilidade Social daqui dessa casa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Portanto, nós queremos fazer nesse momento, esse ar simbólico de lançamento e chamar a atenção, chamar a atenção para que todos nós possamos doar, doar para os nossos irmãos e irmãs gaúchos, porque só a comunhão fará a diferença para que nós possamos aí estar salvando vidas, estar aí dando também nossa contribuição no momento de tanta dificuldade que aquele Estado está passando. imaginem nós, imaginem todos nós, se nós tivéssemos aquele Estado, o nosso Estado aqui, Arena Castelão, ou o Estado Presidente Vargas, simplesmente submerso, que é o que está acontecendo lá. O aeroporto do estilado de Porto Alegre, o aeroporto praticamente uniu-se ao Rio Guaíba. Guaíba não. Guaíba não. Então, praticamente toda a capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no caso, está passando por extrema dificuldade. Então, nós fazemos esse apego a todos os nossos irmãos e irmãs seareces, aqui através da Assembleia Legislativa, para que nós possamos fazer esse grande movimento. Movimento para nós fazermos essa doação de alimentos compreensíveis, de água, de ração para animais, material de limpeza, enfim, tudo isso para que a gente também possa dar nossa contribuição. Então, parabéns aí a toda a Assembleia Legislativa, em nome da SALS, do Movimento Azulébio Legislativo, do Comitê de Responsabilidade Social, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Comitária, enfim, todas essas entidades juntas, unidas, em prol daqueles nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos. Obrigado.